O que é a Lisboa? Três meses, os muros foram vencidos. O nome da cidade não mudou logo na hora seguinte. Se aquele que iria ser o nosso primeiro rei enviou à família uma carta a anunciar o feito, o mais provável é que tenha escrito ao alto, Aspona, 24 de Outubro, ou Olissibona, mas nunca Lisboa. Quando começou Lisboa a ser Lisboa de facto e de direito? Pelo menos alguns anos tiveram de passar, antes que o novo nome nascesse, tal como para que os conquistadores galegos começassem a tornar-se portugueses. Estas miudezas históricas se interessam pouco, disse-lá, Mas a mim interessar-me-ia muito não só saber, mas ver, no exato sentido da palavra, como veio mudando Lisboa desde aqueles dias. Se o cinema já existisse então, se os velhos cronistas fossem operadores de câmara, se as mil e uma mudanças porque Lisboa passou ao longo dos séculos tivessem sido registadas, poderíamos ver essa Lisboa de oito séculos crescer e mover-se como um ser vivo, como aquelas flores que a televisão nos mostra, abrindo-se em poucos segundos, desde o botão ainda fechado ao esplendor final das formas e das cores. Creio que amaria a essa Lisboa por cima de todas as coisas. Palavras para ti Pediu-me a Pilar del Rio que dissesse umas palavras para ti nesta ocasião. Em seu nome digo-te que ela deitará as cinzas do teu corpo à terra e nós, teus amigos, testemunharemos este momento do teu percurso, acompanhando o seu gesto e agradecendo à vida termos vivido contigo. Agradecendo termos sido teus contemporâneos e podermos falar sobre ti de viva voz, sobre aquilo que continua a ser a tua vida. Sim, dentro de instantes, Pilar, a tua mulher, irá deitar parte do que subjou do teu corpo ao chão. Mas todos nós que aqui estamos, sabemos que ao mesmo tempo que te deitamos na terra, não te deixamos na terra. Nós todos levantamos-te do chão. Tu não serás as tuas cinzas que irão ser depositadas neste jardim à sombra de uma oliveira. Serás, sim, os milhares de páginas que escreveste sobre a utopia e o desconcerto e o concerto do mundo. O que é que nós se inscreveros não弄í? O que é que nós se inscreveros não se inscreveros não se inscreveres, e a ser a sua atividade? O que é que nós vamos colar? O que é que nós vamos fazer? Amém. 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 Amém.